Oi, eu sou a Renata da Hamilton Beach e essa é a nossa batedeira clássica. Não importa se você está misturando massa de pão, batendo um creme ou fazendo um bolo, uma batedeira de qualidade versátil como essa é essencial no dia a dia da cozinha. Este modelo de alto desempenho oferece uma força impressionante de 260 watts para misturas rápidas e sem esforço. Também inclui 6 velocidades e um botão Quick Burst para aqueles momentos em que você precisa de um impulso a mais. A versátil batedeira clássica pode ser usada acoplada na base deixando as mãos livres ou fora da base para tarefas rápidas. A batedeira vem com uma tigela de 3,8 litros de aço inoxidável e um descanso interno. Vem também com os batedores tradicionais, os de massa e ovos, necessário para deixar qualquer receita fácil. Batedeira clássica da Hamilton Beach. Isso é Good Thinking!